Diz também Allah em sua palavra, diga a Muhammad, o povo das criaturas, judeus, criação, venha para chegarmos a um termo comum entre nós e você, que não adoramos sem a Allah e não acromamos nada nem ninguém. A ele, não acromamos uns aos outros com os senhores aos invés de Allah e se eles os declaram, então digam que nós somos muslimanos ao Corão 3, 7, 4, 1. Então, se seguimos perguntar o significado do testemunho, que não há de verdade e não será Allah e não há outro a ser adoração, a não será Allah, está afirmanso esta correta? Está afirmanso, está encorada, pois não está completa, pois, deste por forma, estamos incudando no extremo mundo todo e a adoração além de Allah. Por enquanto, quando colocamos a palavra com o direito, nos chamamos, não há outro com o direito de ser adorado. Então, esta é uma evidência que deve-se regalata todo que a adoração além de Allah e não existe a logo, é alguém com o direito de ser adoração e não ser Allah. Respondamos, esta frase está correta, porém, não é explicado, porém, não é explicado de não há de vigantes e não ser Allah, pois esta frase faz parte de um mecedo do senhorismo, pois, os argumentos da fé aos quais foi invento o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, confirmam a necessidade do senhor, porém, isto não fez com que eles entrassem no islam. 1. O verículo, diga, o Muhammad, o povo das escrituras, judeus e cristão, venha para, chegamos, e um termo como não extrai vocês. Este verículo, evidência que aproximare esta religião e envidada.